Alexandre de Moraes perde a cabeça, Lula sob pressão e o vazamento sigiloso do PIX do presidente Bolsonaro. Vamos falar sobre essas três coisas importantíssimas que estão acontecendo hoje no nosso Brasil. O Alexandre de Moraes, que muitas pessoas acreditam ser o imperador de Roma, teve aquela situação em Roma, onde o Alexandre de Moraes perdeu a cabeça, mesmo as matérias, a mídia brasileira começa a dizer que talvez sim, talvez o Alexandre foi agredido, talvez não, a gente tem que ver as imagens, tem que ser julgado, mas não cabe o Alexandre de Moraes fazer busca e apreensão na casa dessas pessoas, vamos entender isso aí. O Lula, perdidão. Eu sei que muitas pessoas estão usando o óculos errado, nós no nosso canal estamos usando o óculos do Josué e o óculos do Caleb. A gente consegue ver a realidade do que está acontecendo, a gente vê a fraqueza do governo Lula, o desespero do governo Lula, o Lula se entregando o centrão cada vez mais, está completamente perdido, eles nem sabem mais o que fala. E aqui também vamos falar dessa loucura que aconteceu agora, é vazado informações do PIX do Bolsonaro. Para a gente não tem nada, nenhum problema vazar, porque o Bolsonaro não tem nada a esconder, mas é crime, é crime vazar esse tipo de ação. Também vamos falar sobre o IBGE era, tem o IBGE, que existia o IBGE, existe o IBGE era. A gente vai falar disso junto com o Lula sob pressão. Galera, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa, se você não está inscrito ainda, semana passada vocês compartilharam os nossos vídeos 39 mil vezes. Vamos bater esse recorde, é o nosso recorde do canal. Vamos tentar compartilhar mais de 40 mil vezes esse mês, essa semana, desculpa. Se você jogar, cada um de vocês jogaram para 3 pessoas, 3 grupos, 4 grupos, a gente bate esse número de 40 mil compartilhamentos, valeu? Vamos bater esse recorde aí. E meu nome é Fábio, como eu já falei, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Se você não jogou ainda nos grupos de WhatsApp, jogue. Se você está no Facebook, está faltando mil e poucas pessoas para chegarmos a 300 mil, jogue esse vídeo no grupo gigante lá, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. E se você quiser ajudar com o Pix, está aí, vidagringapixgmail.com Fábio, peraí, mas como assim o Alexandre de Moraes perdeu a cabeça? Bem simples. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Eu sei que alguns de vocês já assistiram isso aqui, mas é aquela coisa que vale a pena a gente ver de novo. Olha isso aqui. Vamos lá. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Buguei. Buguei. A melhor defesa das pessoas que criticaram o Alexandre de Moraes é o Alexandre de Moraes. Se eu sou a defesa, eu levantaria a mão e falaria eu gostaria agora para testemunho o Alexandre de Moraes. Mas como assim? É, a gente tem um vídeo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes faz a melhor defesa. Outra coisa que eu não entendo ainda, eu não sou nenhum advogado, mas eu assisto aqueles Law & Order. Quem assiste aqui aqueles Law & Order? Aqueles shows de advogados na televisão? Eu me amarro naqueles shows, assisto vários deles. E a gente aprende muita coisa ali, né? Tem muita besteira ali, mas tem muita coisa que a gente aprende de verdade. Mas uma coisa que eu não estou entendendo é o seguinte. Por que a família que supostamente agrediu o Alexandre de Moraes não soltou o vídeo que, de acordo com eles, diz que o filho do Alexandre de Moraes agrediu, com palavras, a esposa do rapaz do esquerdista? Eu não entendi por que não vazaram. Sem querer, querendo. Vaza isso aí, viraliza. Todos nós vamos fazer vídeos sobre isso, mostrando o que foi falado. Eu não entendi. Vocês conseguem entender? Poderia, no comentário, explicar se você entendeu o porquê que eles não vazaram? Vamos fazer o seguinte. Você acha que é uma ótima estratégia os advogados da família guardarem esse vídeo, não mostraram a ninguém? Você coloca um. Você acha que é uma péssima estratégia dos advogados da família simplesmente não ter jogado esse vídeo na rede social? Solta e deixa o pessoal espalhar em todos os grupos de WhatsApp, porque a visão da população iria mudar completamente. Bota dois. Então, se você acha que foi uma estratégia boa, bota um. Se você acha que foi uma estratégia ruim, bota dois. Eu não entendo muito, eu não sou advogado, vocês sabem disso. Mas é complicado. Se tivesse esse vídeo vazado em todos os lados, todo mundo ia tomar sua própria posição, né? Apesar de que a Polícia Federal está dizendo que o vídeo foi adulterado e muitas coisas. E a família já disse que há uma perícia. Supostamente vão liberar o vídeo de Roma hoje. E aquela coisa que a gente está falando. Eu e você somos conservadores. O que a gente precisa é a verdade. Nós não temos lado nisso. Nós não temos lado. Nós não estamos do lado do Alexandre de Moraes e não estamos do lado da família do cara do PSD. Quer dizer, ele estava afiliado a um partido totalmente ligado ao Lula, totalmente de esquerda. Então não adianta você querer dizer que aquilo é bolsonarista, que ele não é. Aquilo ali é um cara de esquerda que perdeu a cabeça e brigaram. Então eu não sei quem está falando a verdade. E se o vídeo mostrar que realmente o Alexandre de Moraes está certo, ele está certo. Mas não cabe o Alexandre de Moraes a mandar fazer busca e apreensão na casa de uma pessoa que supostamente o agrediu ou que tenha agredido o seu filho. O que cabe a isso é ele entrar na justiça por danos morais e etc. Não cabe. Imagina você, o próprio Alexandre de Moraes disse que a liberdade de expressão, a nossa Constituição, desde que o mundo existe, as pessoas têm direito de fazer essas coisas. E eu falo para você, eu, pessoalmente, não faria. Mas eu não acho que é crime quem o faz. A pessoa tem que entender a realidade. Então o Alexandre aqui perdeu a cabeça. E a mídia viu que ele perdeu a cabeça. Tanto é que, por uma das primeiras vezes na história, nós vimos a mídia criticar o Alexandre de Moraes, dizendo que o que ele está fazendo está indo longe demais. Por quê? Suas próprias palavras defendem as ações das pessoas que supostamente falaram. Então esse tipo de discussão, que é uma discussão idiota, na minha opinião, ela não é crime. É idiota. E se houve crime, é o crime de injúria. Então você tem que ir lá processar o cara e pronto. Mas busque a apreensão. Perdeu a cabeça. Eu quero mostrar para você essa matéria aqui, onde eles tentam criar algumas narrativas. Olha só isso aqui, pessoal. Pessoal, é óbvio que o Alexandre de Moraes tem o maior número de pedidos e a maioria seja um bolsonarista. Por quê? Porque no Brasil a população não é coerente. A população é dividida. Porque o segredo da esquerda é dividir para conquistar. Por exemplo, eu como tenho princípios, você que é conservador, você tem princípios, você luta pelos seus princípios. Os nossos princípios são inabaláveis. Então o que acontece? Os nossos princípios são assim. Se eles tentarem cancelar o Lula, a gente critica. Se eles tentarem cancelar o Alexandre de Moraes, a gente critica. Porque os nossos princípios são contra a censura. Só que a esquerda, por sua grande maioria, eles não buscam princípios. Eles são torcedores de futebol. São tribais. Ou seja, ah não, eles sabem que o que o Alexandre de Moraes está fazendo está errado. Mas como ele está fazendo o errado contra o inimigo dele, então ele bate palma. Esse que é o problema. Sabemos que no futuro esse canhão vai apontar para eles. E aí eles também farão pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Então você sabe que o problema no Brasil hoje não é somente na nossa corte. O problema no Brasil hoje é que o Senado é um Senado que não se move. Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal, alvo de mais pedidos de impeachment nos últimos anos. de 2019 a 2023, foram apresentados 77 requerimentos de abertura e investigação por crime de responsabilidade contra o ministro da corte e no Senado. Imagina, cara, 77 pedidos de impeachment a ministros. Como que as pessoas veem isso e acham que isso é normal? O normal não é. Entendeu? E não é perseguição. Porque, por exemplo, o próprio Marcel Van Hatten fez um pedido de impeachment, busca o impeachment, apoia o impeachment e ele não é bolsonarista. Mais da metade, 40 solicitações, são contra Alexandre. As acusações são principalmente de conduções tendenciosas, de inquéritos e declarações com teores supostamente político partidário. Você acha que o Alexandre de Moraes deveria ter sido impeachmado já? Ah, vai no comentário e coloca que sim, se você acha que ele já teria sido impeachment, né? O cão regionalista apoiadores de Bolsonaro pelo PL, o ex-presidente, inclusive, é um autor de um dos requerimentos de impeachment contra o magistrado, apresentado em agosto de 2021. Na época, Moraes passou a ser relator de duas investigações caras ao ex-chefe do Executivo, o inquérito das ministras digitais e o vazamento de dados sigilosos investigados na Corte. Então, aqui está o ministro do STF, tem 77 pedidos de impeachment no Senado. Clique sobre cada ano no gráfico para ver o número de requerimentos. Então, está aqui os requerimentos cada ano. Você tem aqui, ó, 14, 10, você tem 6, dependendo do ano que você está. Você aperta aqui, ó, você vê 2019. Olha só que interessante. 2019 está aqui. O Dias Toffoli tem 9, o Alexandre Moraes 5, o Gilberto Menos 4, o Luiz Barroso 3, Edson Fachin 3, Rosa Wehrbe 3, Carmen Lúcia 2, Luiz Fux 2. Aí você vai em 20. Olha só que interessante. Você vai em 20. Aí você tem aqui, o Alexandre 12, Luiz Roberto Barroso 1, Gilmar Mendes 1, Edson Fachin 1, o Toffoli 0, Carmen Lúcia 0, Rosa Wehrbe 0, Fux 0. Aí 20 e 21. Alexandre Moraes 14 pedidos, o Barroso 7 pedidos, Gilmar Mendes 5, Dias Toffoli 3, Fachin 3, Carmen Lúcia 3, Rosa Wehrbe 2, e Luiz Fux 1. 20 e 22. Alexandre Moraes 5, Luiz Barroso 5, Carmen Lúcia 1, Luiz Fux 1, Dias Toffoli 0, Gilmar Mendes 0, Edson Fachin 0, Robas 1 e 0. E 20 e 23, que começou agora, Alexandre Moraes 4, Luiz Barroso 2, Gilmar Mendes 1, e os outros 0. Você vê que é um incrível, que são tantos pedidos de impeachment que passou despercebido por muitos de nós. Eu não acredito que você sabia que eram 77 pedidos já de impeachment para os ministros da Suprema Corte. Eu não tinha ideia. Vários pedidos são feitos que a gente nem fica sabendo, para você ver. Então, realmente, o Alexandre Moraes, nesse momento, perdeu a cabeça e ele fez aquilo que abriu os olhos de toda a mídia brasileira. Como assim? Busque apreensão porque alguém supostamente agrediu o seu filho e supostamente te xingou. Isso é um absurdo que nós vemos hoje no nosso Brasil. Vamos agora ver o Lula sob pressão, né? O Lula sob pressão, o Lula que está muito doente, o Lula que vai ter uma cirurgia em... Agora me parece que é outubro, mudaram cada vez mais e ele parece que está muito doente. Mas agora está sob pressão. Por quê? As pessoas... Mais uma vez, vamos botar o óculos da realidade, o óculos de Josué, o óculos de Caleb e não o óculos dos outros 10. O que acontece? O Lula, quando ele se junta com o Centrão, várias pessoas dizem o Lula está comprando todo mundo, o Lula agora vai acabar o Brasil. Pessoal, isso é um sinal de fraqueza. Todo político, todo chefe, todo ditador, todo fascista como o Lula que começa a se sentir fraco, ele quer passar uma percepção de forte. O Lula é o maior criador de narrativas. Você já viu o Lula falando que a Venezuela tem que criar uma narrativa. O Lula sempre criou narrativas. Então as narrativas são criadas pelo Lula. O Lula é muito esperto em criar narrativas. Então às vezes você precisa abrir o olho sobre isso. não caia nas narrativas do Lula. Abre os olhos. Então quando o Lula está muito fraco, ele vai tentar criar uma narrativa de que ele está forte. E aí a própria direita propaga esse montão de falácia de que o Lula está muito forte. Nós tivemos essa semana notícias horríveis do governo Lula. O rombo que está sendo feito, pessoas reclamando que o Bolsa Família está pagando menos. Por exemplo, nós temos aqui, aqui essa senhora. Vamos ver aqui essa senhora. Vamos lá. Olha isso aqui. Estão revoltadas, gente, mulheres revoltadas aí, indo embora. Por quê? Porque quando chegou aqui, foi sacar o dinheiro do seu Bolsa Família que só estava a metade. Gente, muita gente está aí com raiva porque não sabe porquê. Atualizou o cadastro, está com a renda atualizada, R$178,00. Mas quando veio sacar aqui, gente, se deparou com a metade do valor do dinheiro, diante do que você está achando disso, porque foi confirmado aí que o Lula falou que quando ele estivesse aqui, fosse eleito, ele disse que no mínimo uma pessoa ia receber R$600,00. Mas não é isso que está acontecendo. O pessoal está sendo cortado pela metade, uma nova regra saiu aí, renda make-up, e a pessoa está recebendo a metade do valor. Bom, o que eu tenho para falar para essa senhora, eu não sei se ela está falando a verdade, é ela que está dizendo, mas o que eu tenho que falar para ela? Faz o L. Faz o L. Todas as pessoas que estão aqui no canal sabiam que o Lula no governo seria um problema. A estratégia da esquerda é muito simples. A esquerda tem uma solução temporária para o problema. E qual é a solução temporária? Vou dar um exemplo para você. Digamos que você e seu esposo, você e sua esposa, vocês estão com um problema financeiro. Mas você tem um cartão de crédito. O cartão de crédito, o seu problema financeiro, você resolve com R$10,000. R$10,000, você paga todas as suas contas. Aí você tem um cartão de crédito que te dá R$20,000. Aí a solução do PT é pegar R$20,000 no cartão de crédito, pagar todas as suas dívidas. O seu problema imediato acabou, a luz voltou, o cabo voltou, tudo voltou a funcionar porque você pagou. Então dá uma sensação de que você resolveu o problema. Só que agora você deve R$20,000 e não R$10,000. Então essa conta, quando chegar, aí o Brasil quebra. Então o Lula faz isso. O Lula, ele não sabe crescer o Brasil economicamente. Você sabe como foi o primeiro mandato do Lula. Aí o primeiro mandato do Lula foi assim. Segundo mandato do Lula. Terceiro mandato do PT. O quarto mandato do PT. Então é assim, eles criam uma maneira, uma sensação de alívio. O país cresce medíocre, 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 no primeiro ano. Vai crescer medíocre, medíocre no segundo ano até colapsar. Porque não tem como continuar crescendo dessas maneiras que eles fazem governo. Mas vamos aqui. Olha o que a esquerda está falando do Lula. Estou falando que o Lula está sob pressão, você não está entendendo. Vamos lá. O que eu acho uma péssima escolha é porque ele fez uma gestão ideológica no IPEA. O IPEA foi criado na época do governo militar. E o reis veloso, o ministro João Paulo do reis veloso, ele nunca quis interferir no IPEA exatamente para que o IPEA fosse um centro que incomodasse até o governo. E ele blindou o IPEA para que o IPEA fosse um centro de pensamento, mesmo que fosse divergente do governo. E foi assim que Pedro Malan, foi assim que o Regis Bonelli, foi assim que várias pessoas mostraram erros da política econômica do governo militar. Bom, chega na gestão de Márcio Pockmann, ele fez uma intervenção direta, ele demitiu o Regis Bonelli, o maior especialista brasileiro na área de indústria, era, ele já faleceu, e demitiu Armando Castelar e todo mundo que pensasse diferente dele. E ele fez uma gestão de intervir no próprio trabalho do IPEA. O IBGE fica muito mais complicado. Qualquer intervenção no IBGE significa perder confiança nos indicadores que o IBGE divulga, os indicadores de conjuntura econômica. O problema aqui, pessoal, é que o momento faz-me rir, né? Primeiro, que quase ninguém acredita no IBGE. E agora é o IBGE já era, porque ninguém vai acreditar mais. Eles colocaram um petista, e não é nem petista enrustido, é aquele comunista de capa. Todo mundo sabe. Então, o que vai acontecer? Quem é que vai acreditar nos números que venham do IBGE a partir de agora? E o mais interessante é isso aqui. Vamos lá, olha isso aqui. Pera isso aqui, porque isso aqui é chocante para ela. dizer aqui também um pouco do que foi dito pela ministra do Planejamento. Olha isso, olha isso. Porque Simone Tebet deu uma entrevista para a nossa Miriam Leitão. Essa entrevista vai ao ar logo mais às 11 horas da noite. E ela falou um pouco a respeito dessa mudança no IBGE. Essa entrevista foi feita antes do anúncio de Postman, o anúncio oficial feito ali por Paulo Pimenta. Vamos dar uma olhada, então, do que foi dito pela ministra a Miriam Leitão. Conversei com o presidente da República sobre esse assunto. Eu tive como presidente essa semana e terei ainda um dever a cumprir porque ele me deu uma missão, ele quer saber de algumas informações provavelmente até o final da semana que vem. Nós não estamos tratando de IBGE, até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e que tem um ciclo que não se encerrou. Não só porque estamos apertados com prazos, como eu disse, nós temos LDO, LOA, Cabolso, PPA, tudo para até 31 de agosto. Nós vamos discutir IBGE e eu vou estar ouvindo se esses ruídos estão surgindo, essas questões estão surgindo. Provavelmente já deve ter nome sendo circulado ou nome sendo circulado e nós vamos estar discutindo no momento certo com a pessoa certa que é com o presidente da República. Seria um desrespeito. Ou seja, o Lula coloca o seu capanga no IBGE sem informar a sua ministra. A sua ministra, que é uma vergonha, diga-se de passagem, porque o que nós vivemos hoje no Brasil é aquela a maior vergonha da história do mundo. Você tem o Alckmin que dizia que o Lula queria voltar à cena do crime e você tem essa vergonha de ministra que atacava o Lula. e tudo que ela falou depois já namorou com o Lula. Ficou apaixonada com o Lula. Mentiu na cara de todo mundo. Mentiu na cara de todo mundo. Ela perdeu tudo. Ela não tem nenhum... Cara, essa mulher perdeu toda a moral porque ela consegue... Esse é um tipo de pessoas que consegue desagradar a esquerda e a direita. Quer dizer, quem é que segue uma mulher dessa? Aí ela diz assim, olha o que ela diz, olha a contradição. Vamos lá. Eu não tenho reação. Eu já fui muito pré-julgada na minha vida, muito na minha vida política para pré-julgar alguém, especialmente um colega meu que é professor universitário como eu. Eu jamais farei isso e não vou fazer. Então ele vai ser bem recebido como qualquer membro da minha equipe. Ninguém me pauta. A mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam. O que me pautam é a justiça que eu tenho para mim de não querer para os outros o que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho. E eu não farei isso com um colega que agora vai se somar conosco num grande projeto a favor do Brasil. Saída pela direita, pum! É tipo, ela nem sabia que o cara foi escolhido. Ela nem sabia. É tipo, o Lula desrespeitou completamente. O Lula simplesmente nem olhou para ela, nem falou com ela, nem para mandar uma mensagem de texto. Olha, estamos trocando o carinha aí. Nada. Ela ficou sabendo pela mídia e o cara mudou. Aí ficou com essa cara de pastel sem saber o que falar. Ah, seria um desrespeito. Ah, então foi um desrespeito? Não, eu não prejugo ninguém, mas peraí, você acabou de dizer que seria um desrespeito. Então o Lula te desrespeitou. Não, eu não prejugo ninguém. Tá bom, é uma vergonha que nós vivemos no Brasil. E o Lula, cara, cada vez mais fraco. Você vê essas coisas, você vê a Globo criticando o Lula, você vê a Globo dizendo que ninguém mais vai acreditar no PG, no IB já era. Então você vê que realmente a situação é essa. Vamos olhar da maneira certa o que está acontecendo. E vamos aqui ao final da matéria, vamos falar sobre essa questão do vazamento do PIX do Bolsonaro. Vamos conversar sobre isso aqui. Jair Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões em PIX em 2023. Diz relatório da COAF. Pessoal, você não se importa se Bolsonaro recebeu 17 milhões. Existem pessoas que sim, a maioria das pessoas que não. Quem doou, doou porque quis, ninguém foi obrigado a doar, fizeram por livre e espontânea vontade. então, critica quem quiser. Não existe nada de errado. O que tem de errado aqui é como que isso foi vazado. Isso é um documento sigiloso. E isso aqui é bom porque quando eu fui criticado lá atrás mais uma vez, você sabe que você me segue. Tem pessoas aqui que realmente prestam atenção no que eu falo. E tem gente que só segue, né? E eu falava pra vocês, várias pessoas colocaram dizendo que é um gênio. Oh, nós somos gênios. Nós vamos dar doação para o pix do Bolsonaro. Dessa maneira, saberemos quantos bolsonaristas temos. Falei, cara, isso é ideia de jirico. Ideia de jirico. Para com essas ideias. Não existe isso. Não tem como saber quantas pessoas votariam em Bolsonaro dando pix. Isso é coisa de jirico. Jirico. Mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Eles querem a mentira que os confortam. E também mais pessoas falando, né? Que agora vai ser provável. E pessoas colocando. Pessoas iam lá na questão da campanha do Bolsonaro. Eles abriam a campanha do Bolsonaro que campanha de Bolsonaro sim, campanha de todos os deputados, presidentes, senadores. Elas são abertas ao público. E disseram Ah, Bolsonaro ganhou cento e tantos milhões. Bolsonaro ganhou oitenta e tantos milhões. Bolsonaro fez trezentos milhões. E eu estou explicando para as pessoas que isso é tudo mentira. É mentira. Ou o cara é mentiroso e está fazendo um videozinho para ganhar joinha e enganar você. Ou ele simplesmente está sendo enganado realmente. Ele pensava que aquelas coisas da campanha era o pix recebido do Bolsonaro. Quer dizer, duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu expliquei para você mesmo assim. Tem gente que ficou com raiva. Pessoa não quer ouvir. Pessoa não entende. A pessoa só vê um pedaço do vídeo e depois sai falando besteira. Ou seja, não entenderam que era tudo mentira. Aí falaram no mínimo, no mínimo vai ser trinta e cinco milhões. Não, não, não vai ser cem milhões. Vai ser duzentos milhões. Está aí. Bolsonaro recebeu dezessete milhões em pix desse ano. Dezessete milhões. A campanha que fizeram para o Bolsonaro levantou dezessete milhões. Jair Bolsonaro do PL recebeu dezessete ponto um milhões em suas contas por meio de transferências bancárias realizadas pelo pix entre os dias primeiro de janeiro e quatro de julho deste ano. As informações foram registradas em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que também apontou que esse valor foi movimentado através de setecentos e sessenta e nove mil transações. Então vamos parar aqui. Já tem pessoas botando aí dizendo que foram oitenta milhões de pessoas que deram pix. Ou seja, tudo mentira. Foram setecentas e sessenta e nove mil transações. Fábio, quantas pessoas? Não se sabe. Por quê? Porque a mesma pessoa doou várias vezes. Por exemplo, no nosso Pix queria eu as pessoas doarem um por cento do que eles doam para os políticos para os canais de YouTube para que a gente possa levantar os políticos porque essa é a jogada. Você que trabalha com um youtuber o youtuber trabalha com um político. A sua doação para um youtuber é a sua doação para que os políticos também se levantem de uma forma ou de outra e passarem informação para você. Mas, por exemplo, tem pessoas que doam para o meu canal três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo CPF. É que a pessoa tem uma condição, recebeu um dinheiro extra, ela doa. A pessoa foi abençoada com a grana, a pessoa recebeu um dinheiro, ela gosta de ajudar. Então ela ajuda o canal porque são pessoas que recebem informações verdadeiras do canal. Tem várias pessoas que hoje não estão presas graças a assistir o nosso canal. E elas conseguiram, hoje estariam presas. Muitas pessoas deram testemunhos dizendo isso, que hoje estariam presas se elas não tivessem dado ouvidos o que a gente falava. Então isso é coisa boa. Essas pessoas têm o respeito do que a gente fala, sabem que a gente leva a seriedade. Então imagina o presidente Bolsonaro. São de 769 mil transações, houve pessoas que doou dez, vinte, trinta vezes. então a gente não sabe quantos CPF. Mas nós sabemos que foram menos de 169 mil. Então as pessoas dizendo que a gente vai ver o número, tá bom, então você que estava dizendo que a gente vai ter o número, então Bolsonaro teve 769 mil. Cara, foram 58 milhões de pessoas que votaram para o Bolsonaro. e nunca que 10% iriam dar o Pix. É nosso canal. Nosso canal nós temos 300 mil inscritos. Você acha que 10%, 3 mil pessoas doam no Pix? Não. Nós não temos menos de 1% que doam no Pix. então a matemática